Felipe, por gentileza, uma trilha sonora, por favor, tenha aí uma trilha sonora especial. Dingombel. Nós estamos chegando agora... Mas já passou, não? Calma, meu filho, é que já passou na lapone. É que eu tô ansioso hoje, é sexta-feira. Não, mas vai ficar trabalhando. Vai até bater o pão na hora de ir embora. Bater o pão pra ir embora, já? Ainda não. Então fica aí, meu filho. Tô aqui. O negócio é o seguinte, já passou na lapone. Na lapone já passou, lá na terra do papai. Aqui ainda não. Aí é que está, aí é que eu quero chegar. O Natal Luz vai até o próximo domingo, em Gramado. E tá bombando. E tá bombando, eu lhe aproveito pra lhe perguntar pro senhor que fez as melhores coberturas, só pegava o filé mignon, o creme de la creme. Vai deixar saudades desse Natal Luz pra você? Vai deixar saudades. Vai deixar saudades. Muito bom. Quem é que não gosta de ir programado, Voltaire? Fala pra mim. Então, mas tu tá com o pé que é um leque, né? Por quê? Porque tu quer ir embora pra sexta-feira, quer aproveitar o teu final. Não, não, não. Falei que eu tô ansioso porque hoje é sexta-feira. Então, aqui ó, por gentileza, Gilson, touch screen. Ah! Ah! Então, deixa eu dizer uma coisa pra ti, Filipe. Privilegiada, Voltaire. Privilegiada. Pode te falar uma coisa? Pode. Vai embora, meu filho. Sai, vai. Tio. Filipe tá aqui. Vai, vai, vai. Bom final de semana pra você. Até segunda-feira aqui, se Deus quiser. Aqui é a Mamãe Noel. Ela está de vermelho para combinar, para dar ritmo aqui, né? No nosso último final de semana do Natal Luz. E nós escalamos ela, Marcele Dutra, pra marcar, né? O encerramento da cobertura da Record TV. Uma grandiosa cobertura, brilhante cobertura. E contou também, claro, com a sua participação, sem dúvida nenhuma. Diga lá, Marcele, como é que tá o tempo aí? Vai fazer frio, será esse final de semana, Marcele? Boa tarde. Oi, Voltaire. Boa tarde pra ti, boa tarde a todos que nos acompanham. Será que vai fazer frio, Voltaire? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que estão os restaurantes por aqui. Na verdade, já tá bem fresquinho. Então eu vou mostrar pra vocês o termômetro por aqui. Que a gente sabe que até muitos graus, né? Em Porto Alegre, por exemplo, marcava quase 40 graus. Aqui, ó, engramado agora, nesse momento... Conta comigo, Voltaire. 18 graus. 18 graus. Então tá realmente maravilhoso. Pra quem quiser vir aproveitar esse último fim de semana de Natal Luz. Falastros, né? Termina, então, no próximo domingo, conhecido como depois de amanhã. É verdade. Então não dá pra perder, porque o clima tá muito agradável. E a cidade, ela continua maravilhosa. Ela continua toda em clima natalino. Ainda tem árvores de Natal espalhadas pela cidade. Então, olha, tá realmente incrível. Mas, olha, tu falava do tempo, né, Voltaire? A gente vai mostrar aqui do ladinho pra vocês esse restaurante. Olha só. Já está com os aquecedores ligados por aqui, Voltaire. Ah, é? Mas isso aí seria um exagero ou não? No frio, né? Seria um exagero ou não, Matheus? Depende, né, Voltaire. Pra alguns não é exagero. Pra outros é, porque eu já vi pessoas aqui com a saia bem curtinha. Acho que sentindo calor, né? E já vi gente, sim, de casaco de lã. Então, tem pra todos os gostos. Mas a gente vai conversar agora com uma família aqui, que já veio pro restaurante, então. Já aproveitou pra vir jantar. E eles vieram de Criciúma, pertinho, Santa Catarina, né? Mas vamos ver, então, o que eles têm pra nos contar de Gramado até o momento. Muito boa noite pro senhor. E conta, então, já tinha vindo a Gramado. Como é que está se sentindo por aqui? Olha, Gramado é um local convidativo, gostoso, né? Um local do Rio Grande do Sul com um aspecto europeu. E dá um exemplo de que bom gosto é possível se conseguir, né? Até no nosso querido Brasil. Aqui no finalzinho do Natal Luz? Exatamente. É o melhor do Brasil, né? É um negócio gostoso, tal. Nosso pessoal aqui de Criciúma, todos gostam, não é? E como a maioria do Brasil gosta daqui, né? Muito obrigada pela participação e um excelente jantar e um bom passeio pra todos vocês. É isso aí, né, Voltaire? Então, todo mundo convidado a vir pra Gramado nesse último final de semana de Natal Luz. Valeu, muito obrigado, parabéns aí pelo seu trabalho também, você que faz parte da nossa equipe e realizou aí essa cobertura que está chegando na reta final. E amanhã vamos marcar o encerramento também no Balanço Geral de sábado, que vai ter uma apresentação especial amanhã. Não percam por esperar. Muito obrigado, Marcelo e Dutra. Até amanhã. Tchau, tchau.